A educação infantil que você sonha para o seu filho está nas escolas salesianas. Aqui os aprendizados se tornam aventuras. O desenvolvimento integral e socioemocional acontece brincando. E o futuro se constrói com alegria e muitas descobertas. Com a coleção Giro Olhar, nosso material didático pensado exclusivamente para o mágico momento da infância, as crianças se tornam os heróis protagonistas de suas próprias histórias. E com a parceria, família e escola, cada pequeno deixa sua marca no mundo, fortalecendo laços e construindo memórias e aprendizados inesquecíveis. Nossos dedicados educadores contribuem de forma efetiva e afetiva para a formação integral das crianças dentro de um ambiente acolhedor e estimulante, onde os sorrisos, as amizades, os aprendizados e as brincadeiras formam bons cristãos e honestos cidadãos. Venha para a Rede Salesiana Brasil, pois o futuro que você cria está aqui.